E aí meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje trago mais uma resenha de um produtinho da Scala porque eu sei que vocês amam que é esse produtinho aqui da Scala Potão Desmaiado Bom meus amores, no vídeo de hoje vim aqui testar com vocês pela primeira vez esse produtinho aqui da Scala Potão Desmaiado porque eu sei que vocês amam muitas minhas resenhas de produtinhos novos, enfim ainda mais quando é da Scala porque gente, Scala é o queridinho de todo mundo, inclusive o meu Bom meus amores, como sempre antes de começar a nossa resenha, não esqueça de clicar aqui no botão do like pra mim saber que você gosta desse tipo de vídeo e se você é nova por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal pra você fazer parte desse canal maravilhoso e então agora vamos pra nossa resenha de hoje sem enrolação porque gente, eu já estou muito ansiosa pra ver como que meu cabelo vai ficar com esse produtinho Bom meus amores, então vamos lá Esse potão aqui é o da Scala Potão Desmaiado, ok? Como todo mundo sabe, os produtinhos da Scala, ele é 2 em 1 ou seja, ele serve tanto para finalizar, tanto para hidratar Esse potão aqui, ele tem olhos vegetais e aqui ele diz que deixa os fios hidratados, alinhados e sem frizz Como todo mundo me conhece, eu sou a doida dos produtinhos sem frizz porque gente, eu tenho muito frizz quando eu vejo produtinhos assim, que são antifreeze eu fico totalmente apaixonada Bom, os olhos que contém aqui nesse produtinho é o óleo de rícino que fortalece e auxilia no combate à queda por quebras de fios o óleo de argã, que é rico em ácidos graxos e vitamina E ultra reparação e brilho e o óleo de coco, que promove aos cabelos reparação, brilho, maciez e hidratação então assim gente, esse produtinho aqui, ele é totalmente turbinado com óleo super potente para o nosso cabelo esse potão aqui, ele é indicado para todos os tipos de cabelo, ou seja você que é cacheada, lisa, pode estar utilizando esse produtinho esse potão aqui, ele é totalmente liberado, ok? então você pode utilizar esse produtinho várias vezes no seu cabelo, que ele não vai danificar esse produtinho aqui, ele é sem sulfato, sem paradeno, sem pretolato, sem silicone e também ele não contém óleo mineral, que são os componentes que danificam o nosso cabelo bom, agora vamos lá começar a finalizar nosso cabelo com esse produtinho meu cabelo já está lavado e como sempre, ele sempre seca na toalha então já estou aqui com o meu borrifador apenas com água para umedecer o meu cabelo, tá? então assim, eu não encharco muito o meu cabelo, só dou aquela umedecida bom, agora vamos ver a consistência desse creme e também o cheirinho dele bom, o cheiro é um cheiro muito bom, não é um cheiro muito forte é aquele cheiro docinho, bem fraquinho, sabe? bom, a consistência dele é um creme meio que pesadinho só que ao mesmo tempo é um creme ralinho, tá? ó, então assim ó, ele tem uma consistência assim ó ao mesmo tempo que ele é meio grossinho, ao mesmo tempo ele é ralinho então vamos lá, vou começar dividindo meu cabelo em duas partes como eu sempre finalizo, ok? aqui eu vou dividir meu cabelo em duas partes também bom, o creme já está aqui na tampinha nisso eu vou pegar uma pouca quantidade para passar no meu cabelo então assim, eu pego nessa quantidade aqui para passar no meu cabelo porque como os cremes da Scala eu já conheço porque ele é um creme que se você aplicar muito ele pode deixar seu cabelo pesado, tá? então assim, eu aplico pouca quantidade no meu cabelo vai depender do tanto de cabelo que você tiver, né? como o meu cabelo é curtinho, se eu aplicar muito o creme ele fica pesado, ok? bom, eu estou aplicando aqui no meu cabelo e ele é super fácil de se aplicar no cabelo ele se espalha rapidamente entre os fios, ó já se espalhou pelo cabelo inteiro e ele também está deixando o cabelo com malha e molência e isso é incrível, gente eu gosto muito de creme que deixa o cabelo assim porque assim seu cabelo não fica tão ressecado na hora de aplicar o creme, ok? então assim, ó vai eluvando bem o seu cabelo até você sentir que tem creme em todas as partes do seu cabelo, ok? prontinho, já apliquei no cabelo e gente, olha essa definição e esse brilho desse cabelo e vamos fazer a mesma coisa desse lado se você sentir que precisa aplicar mais no seu cabelo você pode estar aplicando, ok? prontinho, essa lata minha aqui já finalizei, ó e que os cachos estão totalmente definidinhos então o ponto importante desse produtinho aqui além dele ter facilidade de se espalhar no cabelo eu deixo o cabelo totalmente definidinho e gente, eu amo muito produtinhos que deixam meu cabelo super definido porque ultimamente eu gosto do cabelo mais definido porque assim meu cabelo dura muito mais de afters nessa parte aqui do meu cabelo eu coloco muito mais creme, ok? porque é uma parte maior do meu cabelo então eu coloco uma quantidade de creme assim, ó e vou eluvando bem o meu cabelo gente, olha isso é muito prático de aplicar esse creme no cabelo olha, eu acabei de aplicar e olha meu cabelo como já tá, ó já tá formando os cachos e já se espalhou no cabelo basicamente inteiro aqui eu divido meu cabelo também em duas partes, ok? só pra ter certeza que aqui no meio do meu cabelo tem creme o excesso de creme aqui a gente vai tirar no final, tá bom? quando a gente vê que acabou tudo finalizado a gente vem com uma blusa de algodão e tira esse excesso de creme aqui, ok? aqui em cima eu também divido meu cabelo em duas partes, ok? nessa parte de trás, essa daqui da frente essa daqui da frente eu faço um coque a parte de trás do meu cabelo eu gosto sempre de pentear porque é a parte do meu cabelo onde dá mais nó então eu venho com a escova e penteio o meu cabelo isso eu venho com o creme e começo a aplicar no meu cabelo lembrando que sempre tem que ficar eluvando o cabelo pro creme se espalhar em toda parte do seu cabelo e também definir os cachos essa parte daqui do meu cabelo também eu vou dividir ela em duas partes essa parte aqui tá muito grande, ok? então aqui eu vou dividir em duas também venho com um pouquinho de creme aqui em cima eu aplico bem mais pouquinho creme porque é a parte do nosso cabelo, né? que fica mais na frente pra ela não ficar muito pesada e um ponto importante desse creme aqui ele parece ser pesado mas quando aplica no cabelo o cabelo ele fica um pouco leve essa parte da frente aqui eu vou pegar ela inteira e vou finalizar ela para trás, ok? gente, olha a definição desse cabelo e esse brilho, gente olha isso isso pra tirar o excesso de creme eu vou vim com essa blusinha aqui de algodão e vou dar só algumas apertadas, ok? prontinho, meus amores olha como meu cabelo ficou com esse creme da escala potão desmaiado assim, gente, ó meu cabelo está totalmente levinho não tá aquele cabelo pesado, ok? e também ele tá super definidinho e com brilho aqui ainda na tampinha sobrou um pouquinho, ok? então assim, como esse creme ele é totalmente consistente acaba rendendo bastante eu pego e coloco o restante aqui dentro agora eu vou esperar meu cabelo secar naturalmente quando meu cabelo secar eu volto com vocês prontinho, meus amores cabelo seco e gente, olha esse cabelo que maravilhoso com esse creme potão desmaiado gente, olha meu cabelo com essa definição e esse brilho, gente eu tô completamente chocada olha os meus caixinhos como eles estão, gente totalmente definidinho esse creme aqui deixa o cabelo definido com brilho tudo que ele prometeu ele fez no meu cabelo e o principal de tudo, gente não tá aquele cabelo pesado, sabe? tipo, tá aquele cabelo consistente com os cachos de textura, gente sério, esse creme é um arraso e está totalmente aprovado então é isso, meus amores esse é o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse creme você já utilizou se você nunca utilizou e um beijo até o próximo vídeo tchau tchau tchau